No final do ano, a gente está naquela fase de planejar o ano seguinte. É, realmente! E uma das principais ferramentas que quem trabalha com turismo tem a seu favor é a pesquisa de mercado. E eu sei muito bem que você, agente de viagens e guia de turismo, talvez nunca tenha pensado em aplicar uma pesquisa de mercado para os seus clientes. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Pesquisa de mercado, por que fazer e como fazer. Eu vou compartilhar aqui com você todo o meu conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo de alguém que já fez várias vezes pesquisa de mercado e o que eu fui aprendendo com isso. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Por que você deveria começar a pensar em fazer uma pesquisa de mercado aí na sua agência ou até mesmo no seu perfil profissional de guia de turismo? A pesquisa de mercado, ela te facilita, ela te dá muitas informações que você precisa para no futuro pensar em vender os seus passeios, as suas excursões. E também ela vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro. O que exatamente aquelas pessoas querem? Quais os lugares que elas querem conhecer? Ou por que elas querem conhecer aquele determinado destino? Os dados que a pesquisa dá para a gente são tão relevantes que ajudam a gente também a fazer o planejamento do próximo ano. E elas vão te ajudar exatamente a saber o que as pessoas querem comprar. E é aí que você entra oferecendo o destino que elas querem conhecer. Ah, agora eu entendi! Quanto tempo que se deve aplicar uma pesquisa de mercado? Em torno, mais ou menos, de um mês. Uma pesquisa de mercado você não vai aplicar um dia e vai ter todas as respostas que você precisa e aquelas respostas vão ser suficientes. Eu sugiro que você fique aí um mês aplicando essa pesquisa para que você tenha uma quantidade de dados interessantes para poder trabalhar e analisar que vai te ajudar no próximo ano. Onde que você pode aplicar essa pesquisa? Você pode fazer uma pesquisa em paralelo nas mídias sociais que você vai estar. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas também você pode utilizar o Google Formulário. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês como utilizar o Google Formulário que você pode fazer tanto para cadastro de novos clientes ou até mesmo que você pode utilizar o Google para fazer uma pesquisa de mercado interessante. Antes de você sair começando a criar uma pesquisa no Google Formulário você precisa entender quais são as respostas que você quer obter com essa pesquisa. Você quer saber quem são os seus concorrentes? Você quer saber quais os destinos que você vai vender no próximo ano? Você quer saber quanto em média uma pessoa pagaria se o seu serviço está muito caro ou está mais barato em relação à percepção dos seus clientes? Você quer saber como se diferenciar no mercado entendendo exatamente como você pode fazer isso? Você quer saber quais são as mídias sociais que o seu cliente mais utiliza para que você foque a sua energia naquela mídia que os seus clientes estão? Então você quer saber como que essa pessoa compra os serviços e produtos turísticos, né? Se é pela internet, ela assiste muitos vídeos como que ela toma essa decisão? Então quando você entende exatamente quais as respostas que você quer obter através da sua pesquisa você vai entendendo também quais as perguntas que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu trouxe aqui algumas perguntas que você pode utilizar aí na sua pesquisa e isso vai te trazer N respostas. Uma pesquisa, ela não necessariamente te dá apenas uma resposta ela vai te dar várias respostas como um todo de acordo com aquilo que você quer saber das pessoas. Então, por exemplo, se você quer saber sobre concorrência uma pergunta que você pode colocar é quais são os Instagrams de viagens que você mais gosta? E a pessoa vai responder, vai colocar o arroba e depois você vai dar uma stalkeada lá para ver quem são aquelas pessoas que os seus clientes mesmo consomem também além de você. Para você saber, por exemplo, de onde são essas pessoas, né? Qual estado, qual cidade, qual município é interessante você colocar qual o bairro ou exatamente qual o estado brasileiro que essa pessoa está ou qual o país. Por quê? O que isso vai te ajudar? O que essa resposta é tão relevante para você? Porque vai te ajudar quando você for pensar em patrocinar algum post. Quando você patrocina um post nas mídias sociais se você filtrar pela região que os seus potenciais consumidores estão isso vai facilitar muito a sua vida e você vai ter mais potencial de conversão de compra para o seu produto. Se você pergunta sobre hobbies, né? O que os seus clientes gostam de fazer no tempo livre? É ir ao cinema? É assistir uma série? É ler um livro? É acampar? É fazer trilha? Eu não sei. Essas informações que essas pessoas vão te dar ela também vai te ajudar no planejamento de uma produção de conteúdo no futuro. Porque você sabe que as pessoas que estão ali consumindo o teu conteúdo gostam de determinadas coisas e vão se identificar mais com o conteúdo que você fizer. Eu super sugiro que você assista o último vídeo que eu lancei como engajar mais os conteúdos da sua agência que é esse vídeo aqui que eu também vou deixar o link na descrição. Perguntas sobre interação como que essas pessoas gostam de ser atendidas mais? É pelo WhatsApp? É pelo Telegram? É por e-mail? É pelo telefone? É com uma ligação? Entenda também como que essas pessoas gostam de fazer contato com você. Caso elas respondam algo que, ah, eu prefiro fazer contato pelo Telegram e você não tem Telegram talvez seja interessante você começar a pensar a ter. Ou, ah, eu gosto mais e entre em contato comigo de ligação. Será que a maioria dos seus clientes gostam mais de ser contactados por ligação? Ou só por uma mensagem do WhatsApp? E se for WhatsApp e você está ligando para as pessoas será que você não está sendo inconveniente? Então, é esse tipo de informação preciosa que você pode ter também. Perguntar sobre o destino dos sonhos, né? Imagina que a maioria da sua audiência fala que o destino dos sonhos dela é a Disney. É conhecer a Disney e você não tem nenhum pacote que vem de Disney. Então, talvez seja interessante se a sua agência for uma agência que pensa nesse sentido, que tem esse nicho, né, de agência emissiva que manda pessoas para outros lugares do Brasil e do mundo. Talvez seja interessante, então, ter Disney no seu portfólio e fazer alguns conteúdos de como conhecer a Disney, né? Se o seu destino dos sonhos é a Disney, como que você pode conhecer? Perguntar sobre a viagem que foi mais interessante, que foi a viagem mais legal que essas pessoas já fizeram e do porquê que aquela viagem foi a mais legal, foi a mais inesquecível, vai te dar informação relevante sobre o que os seus clientes esperam quando eles compram uma viagem. Será que aí eu fiquei... Foi uma viagem incrível porque eu fiquei num hotel maravilhoso. Foi uma viagem incrível porque nosso voo não tinha conexão e o hotel era incrível com um café da manhã maravilhoso. Ou foi uma viagem incrível porque a gente fez todos os passeios com guia de turismo que sabia muito, que era muito legal. Eu não sei o que as pessoas podem responder em relação a essa pesquisa, mas isso te dá um insumo também de saber exatamente como que os seus clientes se comportam tendo em vista o que vai tornar uma viagem para eles incrível, o que não pode faltar numa viagem e você vai ser essa pessoa que vai oferecer esses serviços para eles. Perguntar também qual foi a pior viagem e o porquê também vai te dar várias informações relevantes de, de repente, coisas que não deram certo ou hotéis que, de repente, são ruins, que você não vai trabalhar. Enfim, nome de empresas pode surgir ali. Então é interessante também você ficar de olho para até entender os seus potenciais fornecedores com quem você quer trabalhar ou não quer trabalhar. Perguntar se essas pessoas gostariam de receber informações no futuro também é interessante. Além disso, é sempre importante na sua pesquisa você colocar logo no início que os dados daquelas pessoas estão sendo utilizados somente para fins daquela pesquisa e que esses dados não vão ser compartilhados com ninguém no futuro. Isso protege também as pessoas que estão respondendo a sua pesquisa e vai de acordo aí com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você está fazendo uma pesquisa, você vai utilizar perguntas abertas ou perguntas fechadas? Perguntas abertas são aquelas que você tem uma pergunta em uma caixinha em branco e a pessoa responde o que quiser. A vantagem desse tipo de pergunta é que quando você obtém a resposta, a pessoa que respondeu ela não foi influenciada por nada. Não tem nenhuma coisa que dê uma diquinha ali para ela poder responder. A desvantagem é que dá uma certa preguicinha quando a gente vê uma pesquisa só com perguntas abertas. É verdade. Perguntas fechadas têm uma vantagem da pessoa responder mais rápido, mas a desvantagem é que ela está suscetível a só responder aquilo que está ali. Ela foi influenciada pelas respostas que já estão ali. Mesmo que você coloque uma pergunta ali numa caixinha no final com outras opções e para a pessoa colocar outras ali. Normalmente, a gente só responde o que está por ali mesmo na nossa cara. O ideal é a gente mesclar perguntas abertas e perguntas fechadas nessa pesquisa que a gente for fazer com os nossos clientes. Ai, Gabi, mas eu já tentei fazer pesquisa de mercado e não deu certo porque ninguém responde. Tem técnica para fazer as pessoas responderem a sua pesquisa. Eu sei que responder pesquisa não é uma das melhores coisas do mundo. Às vezes, a gente acha chato mesmo, não quer responder. É verdade. Mas eu vou te dar aqui algumas coisas que você pode pensar na próxima vez que você fizer uma pesquisa de mercado para a sua agência ou se você é guia de turismo. Primeira coisa, transforma essa pesquisa numa experiência. Mesmo que você utilize o Google Formulário, você pode ter uma redação bacana que a pessoa vai ler, vai ser fácil de entender, mas também colocar imagens, coloca GIFs. Torna essa pesquisa uma coisa mais interessante, que não seja tão maçante só com pergunta, pergunta, pergunta ali. Torna aquilo, de fato, uma experiência para quem está respondendo. Separar a pesquisa por sessões, isso também faz com que as pessoas entendam quando que a pesquisa está acabando. Em cada sessão, você pode ir sinalizando o que é cada sessão ali da pesquisa, o que a pessoa pode esperar daquela sessão. E quando já estiver chegando no final, tipo, olha, só mais um pouquinho, é a nossa penúltima sessão para a pessoa já saber, ah, está acabando, tudo bem, vou continuar aqui. Separar em sessões também facilita muito. E que a pesquisa seja uma coisa fluida, que ela faça sentido também para quem está respondendo. No sentido de, ah, eu vou começar com as coisas, as perguntas mais fáceis e as respostas vão ser fáceis, talvez respostas fechadas. Ali no meiuca da pesquisa, já intercala um pouco de pergunta aberta, pergunta fechada, é uma coisa que vai dar um pouco mais de desenvolvimento, a pessoa vai precisar pensar um pouquinho mais. E lá no finalzinho, a gente deixa para as mais difíceis, como por exemplo, ah, o que que deu errado na sua última viagem, ou qual foi a sua pior viagem, e por que que foi a pior viagem, né? O que que deu exatamente errado, que vai fazer com que a pessoa sente e escreva ali um pouquinho mais. Então, acho que é interessante. E a última coisa é você pensar que a pesquisa é um grande toma lá da cá. Então, assim, o que que você pode oferecer para as pessoas que vão responder a sua pesquisa? Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente recentemente fez uma pesquisa na Somais Carioca, e como forma de recompensa para as pessoas que responderam a pesquisa, a gente liberou um voucher de 20% de desconto nos nossos passeios regulares da Somais Carioca. E se você for trabalhar com essa questão do voucher, informe o valor do voucher ou o percentual de desconto, mas informe também o período que essa pessoa vai poder utilizar. Porque as pessoas, vocês sabem que são meio sem noção, né? Você fala, você respondeu e tem aqui 20% de desconto. Aí a pessoa, em 2025, está querendo os 20% de desconto da pesquisa que preencheu em 2022. As pessoas são assim, né, gente? A galera é meio sem noção, às vezes. É verdade. Outra coisa que você pode utilizar também é o e-book. Se você tem já um e-book que você fez da sua agência, você pode liberar gratuitamente para as pessoas que responderem a sua pesquisa. E aí, dessa forma, você desperta o interesse das pessoas quererem responder à sua pesquisa de mercado, entendendo que é uma pesquisa e que vai ajudar a sua agência, o seu serviço de guia, a melhorar aí no próximo ano e oferecer um melhor serviço para eles mesmos. Uma coisa interessante nesse toma-lá-da-cá, né, tipo, ah, preencha a minha pesquisa que eu te dou alguma coisa, é você sempre colocar uma quantidade restrita de respostas. Então, você pode trabalhar com, por exemplo, ah, as 100 primeiras pessoas que responderem essa pesquisa. E aí, quando chegar a 100, você fecha o formulário e ninguém consegue responder mais. Porque as pessoas vão entender que, tipo, pô, eu quero ser uma dessas 100 primeiras para eu ganhar alguma coisa. ou se você não quiser fechar, você informa para todo mundo que respondeu as 100 primeiras, as 50 primeiras, eu não sei qual número que é interessante para você. É que, olha, você foi uma das 100 primeiras e aqui está o seu voucher, aqui está o seu e-book, aqui está o seu desconto. Quando a gente faz esse trabalho também de limitar a quantidade de resposta, faz com que as pessoas que estão recebendo aquela mensagem, tipo, pô, eu quero ser os 100 primeiras porque eu quero ganhar alguma coisa. É assim que a cabeça do ser humano trabalha. Quando você terminar de fazer todas as perguntas no Google, você mesmo preenche o seu formulário para você ver se está com algum erro de português, se o fluxo está legal, se você precisa melhorar alguma coisa. Quando você tiver as respostas e você salvar na planilha do próprio Google mesmo, você vai conseguir ter as respostas que você queria, são esses tipos de respostas mesmo. Então, você responder a sua própria pesquisa também te dá essa amarração final, tipo, não, está tudo certinho, o português está ok, o flow está maneiro, está pronto para eu liberar o link para a galera responder. E onde que você vai aplicar essa pesquisa? Depende do que você quer. Se você quer ter informações do seu próprio público, das pessoas que já te seguem, então, é interessante você fazer a pesquisa onde todos os seus clientes estão. Se você tem uma página no Instagram, uma página no Facebook, um canal no YouTube, LinkedIn, WhatsApp, tudo onde você está e você tem um ponto de contato com os seus clientes, você coloca o link para as pessoas responderem lá. Se você quiser um público ideal, você está comissão e você não tem público ainda, o ideal seria você patrocinar um post, né, que você tenha, receba mais informações dessas pessoas que você ainda não conhece. Então, de repente, patrocinar um post pode ser uma saída para você, mas se você já tem público, sugiro que você já utilize o que você tem. Então, mídias sociais, canal no YouTube, WhatsApp, Telegram, não sei, todas as formas de contato que você tiver com o cliente seu, você pode enviar esse link para as pessoas responderem. Além de utilizar o Google Formulário, se você não quiser utilizar o formato do Google, você ainda pode utilizar o formato de Stories do Instagram, que é você colocar, fazer as mesmas perguntas, de repente, mas utilizando uma forma mais dinâmica no sentido de utilizar a caixinha de pergunta, utilizar a enquete, aquele que tem só duas respostas, utilizar aquele recurso que tem várias perguntas e você pode ter as respostas também. Então, você pode fazer uma sequência de Stories, de repente, pega um dia, utilizando, talvez, até as mesmas perguntas que você colocou para o Google Formulário, você pega um dia e faz cada dia uma sessão, de repente, daquele formulário. É sempre dando essa dinâmica para as pessoas não acharem muito chato de responder e você ter mais engajamento no Stories também. Além disso, você pode ter respostas complementares com as respostas do Google Formulário. É uma segunda opção caso você não queira fazer o do Google Formulário ou que você queira respostas complementares também. A única coisa que é ruim de fazer sua pesquisa só pelo Instagram é que na hora de compilar os dados você vai ter que fazer isso manualmente. Você vai ter que pegar uma planilha, colocar todas as perguntas ali e as respostas um por um que as pessoas foram tendo. Olhando ali os insights daquele Stories e ver quantas pessoas responderam essa, quantas pessoas responderam essa. As caixinhas de perguntas que são respostas abertas. O que as pessoas responderam? Aí você vai fazer isso de forma manual. o Google Formulário já te dá uma dinâmica e uma automação bem maior em relação a isso. Bom, e se você quiser saber como utilizar o Google Formulário eu já fiz um vídeo falando sobre Google Formulário aqui. Esse vídeo para fazer um cadastro dos seus clientes mas tranquilamente a mesma base é o que você pode fazer para fazer a sua pesquisa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só explicando o passo a passo do Google Formulário para fazer uma pesquisa de mercado deixe aqui nos comentários hashtag eu quero pesquisa que eu faça um vídeo explicando esse passo a passo com todas as ferramentas possíveis que vocês podem utilizar no Google Formulário para fazer uma pesquisa. Tá bom? Senão esse vídeo aqui já vai ficar muito longo. Mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham curtido o vídeo eu espero que vocês tenham entendido a importância da pesquisa de mercado e eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo deixa o like do amor não esquece é muito importante compartilha esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que vão gostar e se inscreve no canal que é super importante para mim para eu continuar produzindo mais conteúdo aqui que vão ajudar a vida de vocês. Um super beijo e vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!